Homens de rapina Tentam comprar tudo no campo da matéria São os criadores da indústria da miséria Os diretores da novela da desgraça Graças a Deus a energia voa Sempre há de acompanhar Todo aquele que no amor só fé depositar Graças a Deus a energia voa Sempre há de acompanhar Todo aquele que no amor só fé depositar Homens de rapina Usam e abusam da alienação alheia Vagam pelo mundo armando suas teias Sempre na tocaia por detrás da carapaça Homens de rapina Tentam comprar tudo no campo da matéria São os criadores da indústria da miséria Os diretores da novela da desgraça Graças a Deus a energia voa Sempre há de acompanhar Todo aquele que no amor só fé depositar Graças a Deus a energia voa Graças a Deus a energia voa Sempre há de acompanhar Todo aquele que no amor só fé depositar Homens de rapina Homens de rapina Sequestradores de águas Homens de rapina Afortunistas Homens de rapina Políticos caúcos Homens de rapina Amens de rapina Obrigado.